Música de introdução Oi 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 pessoal aqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje eu vos trazer aqui Rocket League Não é pessoal e bem como eu disse no vídeo anterior Vamos estar aqui no dia de neve Hoje eu espero que conseguimos gravar 3 jogos neste vídeo Ou seja 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3 Bem bora lá pessoal arranca com isto não é E bora lá não é Mas aí pessoal esta semana vai ser assim Alto bora entra ai Matines 1 contra 1 bora Não vais ganhar esta merda Mais ganha esta Cabrão sai da frente Foda-se é gol Foda-se é gol Foda-se Foda-se é gol O que isto? O que é isso? Perde-me uma finta, meu! Pô, onde é que estão? Estás a brincar com este? Meu Deus! Calma! Correu mal, correu mal esta, pessoal! WTF, meu! Merda! Fonix! Estou ali em pé, meu! WTF, por isso é uma bola horrela! Estou a desbloquear a cena, gente! Fonix! Oi, Martins! Ui! Ui! Que golo! Estou rolando! Ha! Golo, pá! Vai buscar moranjos! Filha da... Foda-se! Foda-se! Foda-se, Martins! Isto é o meu... Está meio mal isto, ah? Foda-se! Forra! Se tivesse o Boost! Já é o gol dele! O que posso fazer? Foda-se! Epa, a distância não dá, a distância não dá. Toma lá dentro, Phonix! Olha cada gol! Ai, Jesus! Ai, Matines! Não, não, não! Ai, Jesus, Matines! Tu assustas-me assim, Zé! Ah, o resto partou o disco! Ah, o resto partou o disco! Este disco anda todo variado! Pronto, já é o gol do gajo! Três horas! Ai, Jesus! Jesus! Ai, Jesus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não se esqueça, a gana vai! FUNIX PASARULHAS DA MERDA! FUNIX Caraças para isto! Com caneco Está bem, está bem, ganhaste as prodígio WTF Jesus Preciso ter muito cuidado com isto pessoal FUNIX 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 Não, a gente não consegue ganhar isto. Fazer estas razias assim é que não consegues. Ah, não consegues não, mate-me. Opa, outra vez, meu! WTF, meu! WTF! Phoenix, meu! Que jogo de merda, meu! WTF, esta merda! Duas razias, meu! Oh, Jesus! E a terceira... Oh, deixa-me dar um toque nesta merda, meu! Olha, quero que tu foda-se! Pronto! Oh, Jesus! Não tenho boost agora. Este é o boost todo. É, mas isto está sempre aos saltos, meu! Filha da puta, meu! Filha da uma puta! Faça-me essa... WTF, meu! Meu, centro! Oh, Jesus! Centro opera! Eu não tenho boost! Descubra e venha a belaça mais, eu não tenho boost. Doiscil ta de novo! E você quer que ganha a belaça mais, seuå! Como você morre! O que vai para mim? O que vai é? Vai ficar isso, assim! Eu posso fazer a alaça! Não está fácil, não está fácil. Gol! Que grande gol meu! Que grande gol! Foda-se! Olhem bem para isto só, olhem bem para isto. Tumba! Aia passou por cima do outro! Ah não! Estou só eu até razias. Está bem, já te tinhas contado esta história. Tumba lá dentro! Onyx! Tenho que me chatear com esta merda. Olha agora não vi a petição. Olha agora não vi a petição. Não! Vai lá buscar tudo. E aí Matinhos, por esta merda? Certo? Foda-se! Tô da simpatar! Temos que tínhamos que simpatar isto pessoal! Tô se palhaço, pô! Toma, tu marca-me essa merda! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O carro anda todo de lado e o caneco! Marca carabe! Uuuhuuu! Meu Deus! Já faltaram 3 Zez! Toma lá, vai buscar para ele! Com nitro power ali! Estava a verificar se a bola... se a bola não se podia entrar para mim! Vai só aguentar! 3 segundos! 3... 2... 1... GG! Ah tá! Eiii! Acho que tem mesmo a cena no... No chão! Ai, é curto! Uma antena do Registein! Bem, ainda dá para fazer mais um, né? Bora lá, 3 contra 3! Bora lá arrancar com isto, né? 3 contra 3, pessoal! Auto! Bora, bora! Auto! Agora é mais complicado, Martínez! O melhor é buscar a cena que eu vou aqui só a esta linha! Foda-se! Começa bem! Começa bem esta pola! Foda-se! 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 Na frente, Zez! Estás a lutar com esta ou? Foda-se! Não defendi! Merda! Obrigado. Oh meu Deus! Só naquela Meu, tens a bola no centro Tô aqui os três, os três laranjas Pô, Onyx Oi, cagou na golo Cagou na golo Nice Cagou na golo Toma lá dentro Oh meu deus Isso está de muito bom Eu vou lá caramba E caramba, ainda bem os todos a prender Eia Foda-se não As razias é que são fodidas Eia, outra vez outra razia meu Bem Para tu Nice, nice Eia puto, isto era lindo Era um grande golo Toda a segunda busca deixaste-me ver Olha o golo Eia, oh gajo Ah, estamos a ganhar 4-3 Isto é muito bom assim Eثر Merda 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 Oky O que é que é a traseira? Se tu tocasse na parte da frente é o que? O que? Seja brincando... O que é que? Vamos lá... O que é isso? O que foi ruim? Ai, é sério meu? É por um nome da mente isto É por um nome da mente Pois... Agora que eu marcar ganha Aiiii que puta uf! Como eu estava meu? Isto era mesmo um lance de golo meu O que é isso? Olha, olha, grandes rodas. Bem, fiquei por aqui pessoal, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.